Eu acho que não é possível que você não esteja observando o que essa mulher está fazendo. Ela está usando essa porcaria de festa. Minha festa não é porcaria. Silvia, se contenha, por favor. Eu? Essa infeliz entra aqui para nos ofender, sou eu? Não vou dar vida da minha mãe, eu sou achada insuportável. É, mas... Me solta! Eu não vou bater boca. Eu vou beber uma água. Para refrescar as ideias. Acho bom. Mas ela é muito chata. A minha mãe trabalha, ela não faz nada o dia inteiro. E ainda reclama de tudo. Renata, eu não quero te ouvir falando dessas coisas. É, muito menos na frente da Silvia. Ah, pai, você devia mandar aquela mulher chata e insuportável ir embora daqui. Para sempre. Escuta aqui, seu pentele. Não fala assim com o meu filho. Eu falo do jeito que eu quiser. Eu estou na minha casa. Agora, sabe quem é insuportável? Essa tua criança. Carente, mal educada. Consiga, pelo amor de Deus. Você vai falar mais um laio. Meu Deus, não é possível que você não esteja vendo, que você não esteja percebendo o que esses dois estão fazendo. Aqui. Ela está medindo forças comigo, essa mulherzinha. Você não está vendo, ferraço? Ela está querendo me dizer como eu tenho que tratar o filhinho dela que me desrespeita. Aliás, que só atrapalha a nossa vida. E você atrapalha a minha. Renato. Viva emburrada, dando seus xiliques aí. Você fica longe do meu filho. Você não encosta um. Isso é o meu filho, não ouviu bem? Olha aqui, você é louca. Cala a boca. Mas tenta me fazer calar. Cala a boca. Não vai não te... E agora? Você vai calar ou quer sentir o peso da minha mão na tua cara? Desgraçada, eu vou te quebrar a cara. Aqui. Vou te fazer engolir tudo o que você falou do meu filho. Eu vou acabar com a tua raça. Se nada não quiser te achar. Eu vou te passar doente. Eu faço você. Eu faço. Eu acabo. Me solta. O que é? Eu penso que é porcelana. Eu acabo. Eu acabo. Você não me acabo. Você entendeu? Você entendeu? Você não vai. Maria, para. Solta, perraço. Eu não sei. Você é porcelana. Eu acabo com você. Tá pensando o quê? Você é por cima do meu filho. Me solta. Meu filho se leva na hora. Mãe, nunca te vi desse jeito. Adorei ver você bater na Silva cada tapão. Ai, Renato, desculpa. Desculpa, filho. Eu me descontrolei. Eu perdi a cabeça totalmente. Desculpa. Antes disso, a Silva não serve para o meu pai. Era com você que ele devia ficar. Você que devia morar nessa casa, no meu lugar dela. Deixa sair, Ferraço. Não me... Quero arrancar os olhos daquela mocréia. Meu Deus do céu. Eu não vou perdoar nunca os insultos que ela me fez, Ferraço. Ela me chamou de louca. Eu não vou deixar assim. Ela não vai deixar assim por quê? Você está se comportando como uma louca mesmo? Eu não estou acreditando que você vai dar razão a eles, Ferraço. Então vai lá. Fica com aquela empregadinha de mercearia. Vai, fica com aquele pirralhinho. Eu quero ficar com você, Silvia. Eu escolhi você. Mas eu preciso que você colabore. Não se atraque com a Maria Paula, feito uma lavadeira na beira de rio. E por que você vai bater de frente com o moleque? Sim, mas o que você quer que eu faça? Me diz. Você queria que eu agradecesse o tapa que ela me deu? É que eu me desculpasse pelos insultos que ela me fez? Eu só queria que você fizesse o combinado. Nós temos um plano, esqueceu? Eu preciso agradar esse moleque pra garantir a minha liberdade. É por isso que essa porcaria dessa festa vai ser feita aqui. É por isso que a Maria Paula vai tomar conta de tudo. Eu não tenho sangue de barata. Mas se você não tem sangue de barata pra me ajudar, então vamos esquecer dessa festa. Tá bom? Eu falo com a Maria Paula e a gente faz essa porcaria dessa festa na casa dela. Pronto. É isso? O quê? Você vai ficar organizando a festinha do pirral lá na casa daquela mulher? É isso? Eu vou ficar aqui fazendo papel de idiota? Os três? Lá, fazendo papel de famíliazinha feliz e eu vou ficar aqui? Olha, então não pode admitir isso. Não pode admitir. Bruxa. Eu vou ficar aqui.